Estamos na Vila do Oscazão, em Santa Cruz do Capibaribe, onde as informações dão conta de que um cadáver foi localizado. Nesta quinta-feira, o policiamento civil, policiais da Delegacia de Homicídios, já estiveram no local junto com a Polícia Militar também. O Instituto de Criminalística, o IC, lá da cidade de Caruaru, foi solicitado e veio aqui para o local para que pudesse, assim, fazer toda a perícia e também fazer o recolhimento do cadáver. Há uma possibilidade deste corpo ser de um jovem de 22 anos, identificado como sendo Bruno José da Silva. Ele que está desaparecido desde o último sábado, desde a noite do último sábado. Ele que residia aqui na Vila do Oscazão. Estivemos conversando com a mãe do Bruno e ela nos relatou como foi que o Bruno saiu de casa. Quando teria sido a última vez que tinha visto o Bruno? Teria sido no sábado à noite. Ele que saiu para voltar rápido, pois ia se arrumar para ir para a festa do São João, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Então, não mais voltou. Até então, desaparecido. E hoje, há informação deste corpo localizado. Há uma possibilidade de ser, então, o corpo do Bruno, que estava desaparecido. Você vai acompanhar o trajeto, toda a trilha, em meio ao matagal, até o local aonde este corpo se encontra. Você que nos acompanha através do Santa Cruz Online, fará todo o caminho aonde o corpo se encontra junto comigo. A localidade tem muitos tanques como estes que estão aqui, com água acumulada, onde muitas pessoas sempre se juntam para tomar banho nesses tanques. Você observa que é um local de trilha, no meio do mato. Um pouco difícil o acesso. Logo à frente, em cima daquela pedreira, você observa os policiais da ROCAM, que também já se encontram no local aonde o corpo está. A gente observa aqui uma seca com uma passagem, uma passagem improvisada. A gente continua seguindo pela trilha, essa trilha que, segundo as informações, levam até o local aonde o corpo se encontra. Possivelmente, o corpo do jovem Bruno, que está desaparecido desde a noite do último sábado. Por aqui os policiais, já descendo do local, o pessoal que confirma para a gente a existência realmente do corpo. Algumas pessoas que já foram até onde o corpo se encontrava, inclusive crianças, você observa, já retornando do local. Segundo as informações, o corpo está decomposto. Provavelmente, os animais urubus possam ter consumido o corpo. O rapaz mostra aqui alguns resíduos de carne humana, o que realmente mostra que os animais chegaram a começar a devorar esse corpo. Então, nessa árvore, possivelmente urubus, chegavam a pousar, comendo parte do corpo dessa pessoa e pedaços foram caindo, ficando aqui pendurados nessa árvore. E aqui a gente chega exatamente no local aonde o corpo se encontra. A gente não vai mostrar as imagens, porque tornam-se imagens fortes, para você que assiste nesse momento, para você que nos acompanha. Mas aqui está, então, a veracidade da informação de que haveria um cadáver em meio ao Matagal, por trás da vila do Oscazão, aqui em Santa Cruz do Capibarebe. O policiamento militar que aqui já esteve, aguarda agora a chegada do policiamento civil, para que possa, assim, fazer o levantamento cadaverco e tentar chegar ao que aconteceu com esse jovem. Se chegou a ser assassinado e de que forma que foi assassinado e como é que chegou até este local. E eu me encontro aqui ao lado do delegado Dr. Bruno Machado, delegado da Delegacia de Homicídios aqui de Santa Cruz do Capibarebe, que esteve no local aonde o cadáver se encontrava, juntamente com o pessoal do IC, o Instituto de Criminalística. E ele é quem vai passar para a gente aqui algumas informações, pela Liminares, do que se colheu, o que se obteve de informações em relação a este cadáver. Se há a possibilidade de ser o corpo do Bruno José, que estava desaparecido, ou não. O que é que conseguiram, doutor, com o levantamento no local, o pessoal do IC, o que é que chegou a falar nessa possibilidade de ser ou não o Bruno? Na tarde desta quinta-feira, a equipe aqui da 21ª foi acionada referente a uma alçada, que havia sido encontrada ali no bairro Oscarzão. Nós nos deslocamos até o local, verificamos que de fato encontrava-se um cadáver em avançado estado de decomposição, ali onde os populares indicaram. Tendo em vista a impossibilidade de se fazer a identificação do corpo, a delegacia acionou o IC e o IML de Caruaru, para poder fazer esse local de crime. O IC e o IML chegando aqui na delegacia, nós novamente tivemos até o local os levantamentos que foram feitos. E até por curiosidade da delegacia, nós perguntamos ao doutor, que estava acompanhando a perícia, sobre a possibilidade de ser o Bruno. O doutor falou que ele não pode descartar, obviamente, a possibilidade, mas pela experiência e a princípio, e pelo avançado estado de decomposição que se encontrava o cadáver encontrado, uma vez que só se tinha praticamente alçado, ele acredita ser muito difícil, muito remota a possibilidade de ser o Bruno. Uma vez que o Bruno, até sábado, à tarde, ele se encontrava com vida em sua casa. Deu para se perceber alguma situação que venha a caracterizar que houve violência, que tenha sido assassinada? Veja bem, Lagosta, obviamente que os detalhes mais concretos, aí eu friso novamente, ante o avançado estado de decomposição do cadáver, não foi verificado na ossada nenhum tipo de violência. Quando eu digo violência, seria perfuração por algum projétil, ou mesmo afundamento por conta de uma paulada ou pedrada. E no local do crime, não foi verificado nenhum objeto com marca de sangue. Então, o corpo já foi encaminhado para o PML, as perícias cabíveis serão realizadas para ver se a gente consegue esclarecer tanto a identificação do cadáver, quanto a causa da morte. E também continua, então, doutor, aí a expectativa em relação ao desaparecimento do Bruno, né? Perfeito. A última informação que a delegacia teve foi que o Bruno, na sexta-feira, deu entrada na UPA com uma hemorragia, mas foi liberado. E no sábado, ele ainda encontrava-se em casa, né? Os familiares provavelmente relatam esse fato. E, enfim, a princípio, muito embora não se possa descartar a possibilidade, o médico legista do IML, do IC, disse que acha muito provável, bem, na verdade, pouquíssimo provável, que o cadáver encontrado hoje seja do Bruno. Apesar de ser também uma das características repassadas, inclusive, pela mãe, é de que o Bruno usava aparelhos. O cadáver também apresentava aparelhos? De fato, apresentava uso de aparelho ortodôntico, mas o outro fato curioso é que no mesmo local compareceu um outro rapaz que não se identificou, dizendo que o seu irmão, que é de Toritama, tinha desaparecido por volta de 15 dias. Até solicita esse rapaz que procura aqui a delegacia para eu passar as orientações para a identificação, para que ele proceda até a IML de Recife, para poder fazer o reconhecimento via DNA. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa, se o irmão dele usava aparelho ortodôntico e também usava. Então, muito embora seja uma característica do corpo encontrado, hoje em dia é muito comum a utilização de aparelho ortodôntico, então acaba que não sendo uma informação que seja relevante para a identificação de um cadáver. A família disse que a bermuda era semelhante a que o Bruno estava. A orientação que foi dada foi que a família se dirija até Recife, porque apenas em Recife, o IML de Recife tem laboratório competente para poder fazer o reconhecimento via DNA, porque é a única forma de fazer o reconhecimento do cadáver, da forma que ele foi encontrado. Uma vez que não se tem mais digital do mesmo, até questionei isso ao doutor, se aquele pequeno pedaço de pele que existia na mão do cadáver seria o suficiente para colher o reconhecimento via digital. Ele disse que não. Então, tanto a família do Bruno ou qualquer outra família aqui de Santa Cruz que tem algum familiar desaparecido, do sexo masculino, a única identificação que foi possível ser feita é que, de fato, é uma ossada, é um cadáver masculino, que se dirija, pode vir à delegacia, que a gente passa as informações pertinentes, mas todo esse procedimento de reconhecimento do cadáver via DNA, porque é a única forma, que fique bem claro, a única forma de reconhecer essa ossada é via DNA, é feita pelo laboratório do ML de Recife. Ok, então, doutor. A gente agradece pelas informações. Está aí, então, o doutor Bruno Machado, delegado da Delegacia de Homicídios aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que esteve no local onde esse cadáver foi localizado, na vila do Oscazão, em meio ao Matagal, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, continua aí o impasse, o mistério no desaparecimento do Bruno, o Bruno José da Silva, de 22 anos, que as pessoas no local estavam identificando, ou pelo menos confirmando, que seria o Bruno. Mas é como os peritos do IC chegaram a relatar, como o doutor Bruno aqui acabou de falar, não tem como se identificar dessa forma, só através do exame de DNA. E a gente vai continuar acompanhando este caso também, você que nos acompanha através do Santa Cruz Online, qualquer nova informação, a gente estará passando para vocês. Com informações, imagens de Victor Fernandes, Fernando Lagosta, para o Santa Cruz Online. Obrigado. 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 Obrigado.